Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez galera, estamos de volta com a nossa série de God of War, episódio 10 Em frente aos portões das Minas Volunder Vamos entrar nessa bagaça, porque o Brock aí também Esse bichinho que tá em tudo quanto é lugar, né filho? Eu sei não, hein? Tá muito estranho isso aí Ele falou pra gente que aí dentro vai ter um anão amigo dele que é um alquimista Um anão com um anel verde, um negócio assim Que vai nos ajudar, ou melhor, ajudar ele a fazer alguma coisa pra gente E o Atreus também traduziu essas runas escritas aqui na parede que tá escrito Morte dentro Enfim, a gente vai pra morte então, né? Já deixa aquele like maroto aí, você acha que vai dar alguma coisa errada Não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo Se inscreva, 15 mil likes é a meta Porque 10 mil era a meta, mas passa fácil Então se batemos a meta, aumentamos a meta 15 mil likes, estoura o like Soca ele, chuta a cara dele Vamos partir aí pros 15 mil likes, fechou? Vambora, vamos entrar direto? Partiu, hein, mano? Não quero nem esperar Muitos de vocês comentam Over, para de explorar Para de fazer missão secundária E vai fazer a missão da jornada Zero jogo, depois vem fazer isso Ah, cara Eu quero é desafio, mano Eu quero é ir pra cima Vambora Olha lá Uhum Sim Procure se quiser Vou coletar recursos pra nossa jornada Você não quer ajudar ele? Não Por quê? Porque não faço tarefas pros outros Ah Cara, o Kratos cheio dessa... Eu não ajudo ninguém Ah, não Mas sem anel Era da equipe dele? Queimaduras Tem marcas no chão e parede Estranho Vamos procurar mais Vamos Eu vou procurar mais Para de fazer manha, Kratos Mano Você vai ajudar o Atreus Não adianta Eu que te controlo, rapá Vambora então, galera Vamos seguir pra dentro dessa mina Eu gosto dessas coisas assim, mano Realmente tô me sentindo num jogo de RPG, cara Porque, né A gente vai pra uma dungeon agora Fazer uma caverninha show aí Com certeza vai ter um boss Ó Tem alguma coisa pra explodir aqui embaixo Aparentemente não, na verdade Tem uma corrente lá Um baú ali em cima Ó, tem alguma coisa pra lá Vamos destruir essas paradas tudo aqui Opa, tá controlando sozinho Não sou eu Parou Ei Ele não ataca É que eu não sei se no YouTube Vocês conseguiram enxergar Se minha facecam não tá em cima também Quando o bicho foi abrir o portão Na cabeça dele tinha uma mão Enfincada Aposto quanto Aqui coloca aí Hashtag Eu acho que sim Ou eu acho que não Aquela mão é onde tá o anel Que a gente tem que achar Certeza Por que que tem uma mão Na cabeça do bicho, velho Bom, vamos destruir essa parada aqui Ó, tesourinho pra nós Isso Ah, grana Bom Uma boa grana Ok Eu não vou explodir aquilo ali A toa, tá Não parece que É pra explodir agora É, realmente não era pra explodir Isso, mata esse aí Agora é Agora é Sai Ah, eu tenho que acertar aquilo agora Pera aí, vai Vai lá Nossa, dá pra finalizar isso aqui Putz, ia ser da hora, hein Vem, vem Ah, velho Tá de brincadeira comigo, né Toma Ai, quero finalizar tu Vem cá Você acha? Eu tenho certeza Ó, outro anão aqui, morto É Não é ele Ué Pensei que não ligasse Reparei que não tinha um anel enquanto saqueava Ah Babaca, hein Tá, tem mais algum item aqui Tem alguma coisa brilhando aqui Siga Ok Bom, ali em cima tem algumas coisas, como vocês podem ver, mas não dá pra subir Agora É, não dá Vamos ter que seguir o caminho aqui Peguei tudo, né Beleza Vambora Opa Regressadas? O que? Ai, tem um bicho aqui, velho Nossa Onde eu joguei o bicho? Vou explodir aquilo ali, ó Não, acerta, acerta, over Acerta, over Ah, agora não adianta Cuidado com o veneno Veneno, caramba Nem me acerta mais Ela mesmo se queimou Caraca, velho Cadê essa Muito burra, velho Ela não me acerta aqui Eu vou deixar o Atrust te matar, mano Olha, ela desvia de tudo, velho Olha Ai, eu desci Caraca Mata, mata Matou? Beleza Que susto, cara Eu não queria descer, mas eu não tava acertando nada Nossa, tem Ó, tem runa aqui, hein É selo, na verdade, isso, né Essa parada pra quebrar aqui Só tomar cuidado pra não quebrar isso aí, né Ok Ó Bom, vamos subir e olhar pro outro lado ali É pra cá que a gente tem que ir, ó O bicho tá do outro lado do portão Mas eu não vou ir agora, não Tem esse bagulho pra explodir Mas tá muito estranho esse monte de coisa pra explodir Parece que tinha outro aqui que a bruxa explodiu Opa, vida Tem um corvo voando aqui Tô achando tudo muito estranho Vamos olhar o outro lado ali Pra cá Pra cá Ó, tem um bagulho aqui Um baú Bastante coisa aqui, ó Eu sempre quebro essas coisas Porque nunca se sabe quando Vai vir alguma coisa Vamos ver aqui o baúzinho Vamos ver aqui o baúzinho Não é runo, é selo, né Eu e minha teimosia Ó, tem um bagulho ali Agora a gente tem que ver se achava o último selo, né Deve estar em algum lugar por aqui Eu não tô vendo Ó, dá pra passar aqui por baixo Por trás Dá pra descer ali Aqui pra cima Aparentemente não tem nada Mas tem essas cordas aí, né Não sei se dá pra cortar Não Vamos lá Vamos descer aqui Ai, senhor Como que era isso aqui? Oxi Só testei pra ver mesmo Ok Baúzito, baúzito Vem de nós Tô bem louco essa caverna, viu, galera Tô gostando bastante Só tamo no começo, pelo jeito Tá, o que é isso aqui? Pergaminho, ó Outro mapa Ótimo Mapa do tesouro? Morto e linchado Encontra o local do pergaminho Morto e inchado, na verdade O troll que assassinou minha família foi morto Mas a batalha custou caro Enterrei tudo o que restou perto do seu corpo Ingrid e eu E frequentávamos esta praia Pra ver o sol raiar sobre o templo Olha o desenho, galera O desenho é aquele Aquele troll morto na praia lá Que a gente fez uma luta tensa lá É, numa praia Bem, bem, bem mais distante Perto de umas pedras de gelo Acho que era isso, né Isso Aí tinha um troll com ferimento no braço E tal, ó Tem algum tesouro perto dele ali Legal Tá, agora O último selo Necas de Petiverebas, né Não tô vendo nada Ó, dá pra quebrar aqui Por que dá pra quebrar aqui? Não tem nada aqui Ah, tem um negócio ali embaixo Mano, muito estranho, hein Cadê esse selo que falta, hein Como que não tá aqui, assim Tipo, perto da porta, né Caraca, mano Eu não tô vendo mesmo Será que Já pensou é ele, o selo? Tá ligado Não Deve ser Ó, tem alguma coisa lá pra cima, mano Esse negócio balançando Peraí Tem nada lá, não Bom Qualquer coisa a gente volta aqui depois Olha o selo ali dentro, mano Ah, eu tenho que abrir a porta Não tem jeito, né Tem Então vamos abrir Olha o anel Naquela mão cortada Com o devorador de almas Bom, vamos ver a porta lá primeiro Antes de entrar aí Até porque não tem nem como entrar aqui Tá trancada a porta Ah, sabia, véi Mata, mata, mata Vem, 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 vem Ah, mentira Ah, não, véi Não, você sai, mano Mata, mata, mata Eu preciso sair daqui Sai, 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 sai Vou matar esses daqui, véi Ai, tem mais outro ali, véi Pega, pega, pega Não há um bagulho explosivo Cuidado, mano Ai, pegou em mim, véi Tem um bagulhinho de vida ali Aê, foi Opa Opa Calma Cara, não para de vir, bicho, véi Na moral Boa Pega a vida aqui Ai, não era para ter feito isso Tudo bem O problema é que se eu precisar contra o bicho Eu me ferrei Eu apertei para correr Não é para subir, cara Eu apertei para correr E sem querer Apertei o de trava-mira Para me mirar no outro ali E Acabou que estourei o A fúria espartana Galera, estou meio resfriadinho Por isso eu estou Fungando aí Estão ligados, né Bom, provavelmente esse é o caminho, né Tinha que pegar realmente os três selos Isso é loucura Como a gente mata uma coisa feita de pedra Lutamos Destruímos Não deixe nada trabalhar seu foco Sim, senhor Putz, já chegamos para a treta, véi Azedou Vamos ver a situação aqui, véi A gente vai realmente lutar com esse bicho, cara Estou até com medo Estou tenso Não queria falar nada, não Ah, gostei desse aqui, hein Ou é esse que a gente pegou? Não, é aquele ali mesmo Mas não vou mexer agora nisso, não Ah, ele encostou no bicho, véi Ele é de pedra mesmo, véi O que ele vai fazer? Ah, ele só vai ficar nesse foguinho aí? E provavelmente é ali dentro Que a gente vai tirar a vida dele, né Vem, 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 vem Eu não sei para que servem essas paradas, véi Você arrancou um pedaço dele Podemos usar contra ele Aff, véi Cara, na moral Eu vou explodir esses bagulho, véi Porque eu estou com medo disso aí Me atrapalhar Nossa, eu peguei um pedaço dele e joguei Eu estou com medo dele estourar esses bagulhos e pegar em mim, mano E eu já estou tomando dano pra caramba, véi Beleza, vamos focar na treta agora É menos coisa me atrapalhando Ok, já analisei todas as possibilidades Abre esse peito aí Ok Sai, 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 sai Ai, tem muito bicho aqui Pega a vida Boa Abre esse peito aí, véi Ah, eu percebi Ah, mano Não é possível, véi Vai, vai Abre esse peito aí de novo Louco, hein, mano Mas nem é difícil Eu que estou vacilando mesmo Aê Morreu Faleceu Ah, tinha um poder espartano aqui É fúria Muito forte do que imagina Obrigado, pai Uou Anel verde Inscrição de anões O alquimista Mas cadê o resto dele? Deve ter virado cinzas O devorador de almas o pegou Vamos levar isso pro Brock Muita coisa, hein Olha que legal Olha que legal isso aqui, cara Depois a gente dá uma olhada Nisso aí Tá Agora O que podemos fazer aqui Tá, a gente não pode voltar Por onde a gente veio, né Isso é Fato Mas por aqui dá Vem cá, garoto Joga a parada aí, mano Eu tenho que apertar? Joga o negócio, pô Aê Essa mina não foi de nada Ó, mais uma runa Consegue ler isso? Sim, senhor Essas runas foram feitas rápido Elas dizem Idimstain Hum Não sei o que significa Vamos perguntar pro azul Agora você se interessa? Achamos o alquimista Ele prometeu uma recompensa Olha onde a gente tá Onde a gente tá Tem coisas em volta aqui, velho Eu vou poder ver tudo isso aí Vamos lá Ó, eu queria muito ir naquele canto ali Tem alguma coisa ali, ó Bom Vamos fazer o que o jogo tá pedindo, né Olha que louco Aê Tava demorando Nossa, o bicho evaporou, velho Não Ele teleportou mesmo, mano Mete a flechada Aqui é combo Tem boi não Tá, a gente pode ir pra lá Tem um baú ali Cara, que incrível, cara As missões secundárias até agora Sem brincadeira Estão mais legais Que as principais do jogo Eu pelo menos Estou gostando muito O que vocês estão achando? Comenta aí O que eu faço aqui? Ah Bora Bora Ah, eu ia falar Era só pra pegar isso? Será? O que que tem pra cá? É, aparentemente é A gente vai voltar aqui Vai pegar A paradinha E vai embora Oh, sai da frente, mano Aparentemente isso Vamos seguindo Eita, que susto, cara Eu não vi que era um buraco Ah, o bicho ali Nossa, essa machadada É linda demais Você acha? Você acha mesmo, cara? Eu tenho certeza Ok Voltamos pro começo Então, né Tinha um baú aqui Isso Cara, que incrível Que missão legal, cara Que missão legal Voltamos pro começo Vamos sair, então Já tem uma vidinha aqui, ó Que eu deixei no começo, né Sabia que poderia precisar Mas não precisamos E aí O que que você acha? O que que você acha? Sinto muito, Brock Só encontramos a mão Ainda com um anel Tinha um devorador de almas lá E... Deve ter queimado o restante dele Acho que vocês ainda querem uma recompensa Né? É óbvio É óbvio Ele diz Mione for Oxy Punho de Volunder Pomo do Machado Bom, chance muito baixa De ativar um benefício Que concede uma barreira protetora Prevenindo dano de ataques inimigos Ao acertar um golpe de machado Eu não entendi muito bem aqui Mas é um pomo É um... Raro, né Olha só que irado isso aqui Só que a gente perde muita estatística, viu Pra pôr ele Muita estatística Não sei se ele é tão bom assim Não vou... Sério mesmo Não gostei Ele aumenta 6 de força 6 de defesa Mas na verdade Eu vou perder 5 de quase tudo Com esse aqui Então, assim Né? Vocês podem ver Não sei se vale tanto a pena Sim Hum... Bom, vamos mexer nisso Vou colocar ele depois A gente pegou alguma coisa aí também Acho que foi aqui, né? Foi aqui? O que é isso? Ah... Nas... Deixa eu ver se foi no espaço Ah, ó Tem coisa nova aqui, hein É os símbolos todos Mas a gente ganhou alguns símbolos aqui, ó 4 de defesa 5 de poder único Vou pôr esse aqui, ó Signo cálido da proteção Beleza Na verdade, eu não tinha já equipado tudo isso aqui, véi Por que que saiu? Saiu, simplesmente Beleza, hein Beleza Vou pôr... Vou pôr... Vou pôr esse aqui É nóis Pô, acho que até aqui Deixa eu ver se eu já tô com o novo Nossa, aumenta vários Isso aqui Isso aqui já tá nível 4, né? Então é melhor Bom, fizemos mais uma missão secundária, gente Eu vou... Rapidamente aqui Só ver o que tem nas habilidades aqui Ah, ó Tem coisa nova aqui pro Atreus Já vamos colocar Já vamos colocar Sem nem pensar E nossa A gente não pode evoluir quase nada A não ser as coisas de escudo Que, sinceramente, eu não tô muito afim ainda Depois a gente vê com calma Vamos sair então da mina Vamos dar continuidade Depois a gente fala com o anão aí de novo Aqui fora acho que vai ter um teleporte pra loja dele lá A gente já corta um caminho, né? Pô, a gente tá meio forte agora Será que a gente aguentaria aqueles caras nível 6? Acho que não, né? Tá longe disso ainda Tá bem longe Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou... E agora Até o outro anão lá, né? O irmão dele O Sindri E aí de lá a gente continua no próximo vídeo Vamos ver se no meio do caminho aqui A gente encontra alguma coisa diferenciada Aqui tem um teleporte, né? Ah, não! Vamos lá ver se a gente encontra o tesouro? Bora! O tesouro no gigante lá no... Troll Em volta do troll, né? Deixa eu marcar aqui Que acho que era aqui Não, aqui é a entrada pra não sei aonde Ih, rapaz, eu não lembro onde era, mano Eu realmente não me recordo Vamos navegando aqui e eu descubro no caminho Altos icebergs Os barris aqui dão item Então eu acho que era Não, para, para Meu Deus Fala sobre a mãe Siri Que repreendeu seu filho Ela disse que ele devia andar pra frente Com orgulho e não de lado Mas ela é um Siri também Ele devia falar Claro Eu ando pra frente se você me ensinar Sim Ele falou isso Essa é a história Entendi Ok Ó, tem alguma coisa aqui Mas eu não posso fazer nada Você podia pegar aquele bicho ali, né? Pra mim, né? Eu vou ser um inútil Tá, eu não lembro como eu chego até a tal da ilha Tipo, sinceramente Mas vamos tentar Vamos tentar Vamos procurá-la Talvez ali pra trás Eu não lembro Não, aqui não é a ilha Certamente que não é Isso aqui é tudo a serpente do mundo, né? Deitar a dona aqui A cabeça dela lá Caraca, mano Onde fica essa praia mesmo? A estátua do Thor tá pra lá Eu não lembro de ser perto da estátua Acho que é aqui pra trás, né? Vamos atrás desse tesouro aí, mano Ué, de onde veio esse ouro? Aqui também não era E aqui tem um lugar pra... Olha, é mesmo, né? Aqui tem esse lugar com esse... Com essa... Caramba, esse veneno Será que a gente consegue passar? Agora que eu sei como faz pra barrar esse veneno Vou explorando tudo aqui Sou curioso Era essas estátuas, né? Mas acho que tem a estátua certa, velho O problema é que eu tenho que explodir essas pedras, né? E eu não sei onde tá o explosivo E mais pra frente Provavelmente eu vou ter alguma coisa Que eu possa explodir sem precisar dos barris Aura inabalável Eu troquei o pomo? Não troquei Continuando Nossa saga Nossa busca O navio de novo Caramba, moleque Você é tão ligeiro, né? Se você não falasse Você não ia nem perceber Você acredita? Cara, onde que é Essa praia mesmo? Quer contar outra história? Não 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 Pois bem Há uma história sobre um lenhador Ele pediu um galho das árvores da floresta Pra fazer o cabo do seu machado É Mas elas Pra preservarem seus galhos Deram a ele uma muda de árvore O lenhador fez o seu machado É aqui, mano Então ele voltou E derrubou as árvores mais velhas da floresta Ah, tem até um bagulho aqui Acho que essas paradas não somem mesmo, hein? Bom, falou que tinha um tesouro aqui, ó Olha o tesouro aqui, ó O que que é? Uma pedra sedenta por energia Que absorve pelo contato Cobiçada E colecionada por anões Usada pra aprimorar pomos Com dano que absorve vida Encontrada em baús de mapa do tesouro Conseguimos Vamos dar uma olhada, né? Vai que tem mais alguma coisa Ó, aqui parece um lugarzinho de... Enfim Ainda vamos voltar aqui, viu, gente? Tem alguma coisa ali, ó Com certeza a gente vai poder subir nesse lugar aí, ó Voltaremos com certeza aqui Eu queria aquele teleporte agora Mas... Mano, o que que é essa aura inabalável aí? É alguma coisa que eu equipei E eu nem sei o que que é, velho Preciso pesquisar depois Vamos lá até o anão? O nosso anão O outro anão Que a gente continua na sua jornada de lá Acho que aqui a gente já explorou Tudo que poderia nesse momento, né? Nesse primeiro momento Quer dizer, deve ter alguma coisa, mano Mas eu acho que eu já dei rolê demais, né? A gente volta depois A gente tem o teleporte a hora que quiser Bom, vambora Vamos simbó... Ah, a aura aí, ó Fiquei, tipo, brilhando, mano Que loucura Uma coisa Ele ainda não sabe ler essas runas, né? Não consigo ler também Mas são diferentes das outras Oca Vamos lá Não, não pode, né? Beleza Eu ainda tô na curiosidade disso aqui, velho Enfim, por onde a gente sobe aqui mesmo? Vamos simbóra Agora sim, galera Próximo episódio Já vamos continuar a nossa jornada, hein? Vamos cair aqui Partiu Chegamos no anão Beleza, hein, gente? Então, a partir daqui Próximo vídeo Curtiu? Já deixa aquele like maroto aí embaixo Não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Coloca aí embaixo Hashtag A Amina Sei lá Inventa alguma coisa sobre a Amina Beleza? Ó, tem alguma coisa pra conversar com ele aqui, ó Vamos ver Cuidado no caminho Não sobrou ninguém legal por aqui Depois que as pessoas se foram Tipo, eu odeio generalizar Mas a maioria só quer te matar Ok E tem mais coisa Não é da minha conta Mas se eu fosse você Lavaria o pescoço pra tirar esse símbolo Disseram que isso nos protegeria Era mentira Ah, não É uma runa de proteção, sim Mas esse pigmento só ganha textura de tinta Quando misturam com urina de javali Será que morrer é tão pior assim? Talvez um pouco Bom O pescoço é seu Que babaca Bom Galera, vou ficando por aqui então Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu E fui